Angel! 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 Que lindo! Pode pra gente entrar! Segura a gente! Segura embaixo, segura embaixo! Balança a bandeira aí! Olha lá, olha lá! Oh meu Deus! Tô voltando pra gente! Tô voltando pra gente! Tô voltando pra gente! AJ, olha pra mim, seu forno! Viado! Oh meu Deus! Get out of the way! Brian! Levanta! Levanta! Ai! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Obrigado.